Oh, Renatinho! Renatinho! Aí, ó. Nós saímos já do carro. Nossa, tava falando uma loucuragem aqui, cara. Tava falando uma hora em mim, não? A gente tava falando, entendeu? Espera que não derramar. Chegou o A5, galera. Não, falou, né? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom demais. Vamos fazer a massagem? Chete. Pô, vocês não me viram. Acabei de chegar de táxi aqui. Não. Era você? É. Era eu aqui nesse carro? E aí, o que você achou? Pô, que experiência maravilhosa. Pô, fiz um rolê hoje incrível. Se você tivesse enxergo uns minutos atrás, passou uma picape limousine, mano. Ah, passou uma picape limousine e eu entrei numa picape limousine. Você era o meu? Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Pediu com a outra? Não, tava estacionado e eu entrei na picape, pedi pro cara entrar pra filmar. Caraca. Entrei. Ixi, o que eu participei de festa de 15 anos hoje, vocês não tem ideia. Puta, mas depois vocês tem que assistir. É, vocês vão subir lá mesmo. Vamos levar o chat lá. Vamos chatzinho, bora. A gente vai fazer uma massagem agora. Vamos fazer uma massagem. Pronto. Ah, o trabalho terminou. A hora que o punhetólogo terminou. Vou mostrar pra vocês o punhetódromo de Monterrey. Tá? Olha como tá bonito. Gente, pra vocês... Ah, é? O casamento? Ah, eu vi, eu vi. Vocês não sabem. Hoje eu entrei em quatro igrejas e as quatro tava tendo casamento e eu entrei nos casamentos nos quatro. Não tinha nos casamentos. Porra, mano. Foram quatro? Quatro, três ou quatro, né? E essa história das festas de 15 anos? Mano, todo lugar que a gente ia tinha uma limusine ou uma picape limusine ou alguma coisa desse tipo. Ué, não é? É aqui? Ah, é aquele. Tinha uma picape limusine ou tinha uma limusine com festa de 15 anos. Tinha uma que era inclusive toda gótica. Olha lá, olha lá. Olha a gótica aí, ó. Olha lá, olha lá. Olha a gótica. Toda de branco, pô. Caralho, foi uma aventura hoje com o Chet, né, Chet? Pô, pensando bem, mano. Eu acho que eu... Não, eu vou, eu vou. Eu prometi, eu vou bater punheta com o Chet. Promessa é promessa. A gente tem que dar o tour pra eles completo. É, é. É como é que a gente vai explicar? Tem uma área aqui do hotel que é feita pra bater punheta, cara. Juro pra vocês. Os caras, eles focaram... Focaram nesse clube. É que não sente cheiro na Twitch, né? Não, mas não é aqui. É? Não. Mas é que tem sentido. Não sente cheiro na Twitch. É. É só na Twitch que não tem cheiro mesmo. Nos outros sites tem. Não, ó. Cara, fazem... Vou falar com você. Fazem... Desde que a gente chegou, esse andar tem cheiro de merda. Sério mesmo? Aqui, ó. Não. Não, tá resolvendo. Peraí, é o andar ou é o quarto de vocês? Não, calma aí, calma aí. Eu tô achando que é o quarto de vocês. Ah, dá um turno no nosso. Opa, opa, com licença. Ah, você é o Cagóvimo lá pro Chet. Pô, peraí, cara. É lógico que vai ter cheiro de merda. Tu quer que eu potei a cara na privada? Não, não. Mas mostra aí a vista. Pô. Mostra aí como é que caga aqui. Com licença, com lic... Opa. Pô, ó. O banheiro de vocês é mais legal que o meu. Ah, você tá brincando que vocês cagam aqui. Porra, não. Vocês estão de sacanagem. Vocês cagam olhando aqui, mano? Pô, mas não dá pra ver vocês cagando? Acho que dá, mano. Eu vou falar pra você. Se dá pra ver, o cara já viu algumas artes aqui. Não, não. O meném vem cagando, né? Quando você levanta, né? Ah, é, né? Tem uma quina ainda, né? Mas daí levantou, ferrou. Ah, cara, olha. E é lá pra... Sabe, eu descobri ali que eles chamam... Tava falando com o taxista. Ali onde tem as casas ali no morro, eles chamam de las casas da favela do Rio. Ah, virou... É. E aí eu falei, ah, porque é parecido, né? As casas do morro. Ele falou, não, é porque é muito peligroso. Bom, né? Errado não tá. Errado não tá. Errado não tá. Não, mas olha, eu acho que a gente precisa trazer o Cid mais aqui, porque, tipo, até o momento ele tava cheio de bosta, ele chegou e ele não tá mais, né? Ó, peraí. Fica vocês com o chat, ó. Se comporta, tá? Vou pegar o notebook ali. Não sei se... Se tem alguém aqui. Mas fica aí fofocando com eles, tá? Não, gente, eu vou falar pra vocês, assim, que esse lugar que a gente vai agora, que é o Punhetol... O Punhetódromo. O Punhetódromo, tá? Porque, cara, o que que acontece? Você aí do chat, que um dia pensou, cara, o que que eu vou ver numa... É... Um quarto que tem massagem, tá ligado? A gente vai mostrar pra vocês, porque aqui você tem uma cadeira de massagem, do lado você tem uma mesinha, tá? Com lenço umedecido e lencinho. Fala pra mim, na moral, gente. Por que que do lado de uma cadeira de massagem... Lenço umedecido. Tem lenço umedecido, mano? Eu não sei, cara. Cara, pra mim não... É, cara, se não for pra isso, eu não sei pra quê, velho. Não, vamos mostrar, vamos mostrar. Realmente é um lugar diferenciado. Temos que mostrar isso aí, de fato. Mas conta pra eles. Por que que você não gosta de massagem, mano? Porque você chegou lá e falou, não... Massagem... É, eu não gosto de pessoa me tocando, assim. Eu tenho um problema... Eu gosto do meu espaço. É, sabe aquelas pessoas que ficam te abraçando? Dois braços abertos. É, eu me incomodo um pouco, assim. Eu não gosto de gente mexer em mim, assim. Daí, esse você deixa porque é uma máquina. É, daí como é uma máquina, daí a máquina pode fazer... Pode... Pode... Fazer massagem. Você descobriu ontem que a gravidade é zero. O quê? Tem na cadeira lá. A cadeira deita, velho. É muito da hora. A cadeira deita é tipo meio que... Mas que tipo de punheta é? Punheta na gravidade zero. Tem que tirar, tá ligado? Todo final. Tem que tirar. Vem as gotas. Mano... A gente vai acordar alguém aqui. Mano... Será que é do punhetol que sai o energético? Não. É patrocinador, relatinho. A água. Aproveita pro chat tirar uma foto pra gente. Opa. Ah, é... Olha o print. Não encosta no Cid. Não, abraço não tem problema. É mais massagem. Porque a massagem nada mais é do que um abraço técnico. É uma pessoa que sabe abraçar de uma maneira... Em pontos diferentes, diferenciados. Olá, olá, olá. Olá, como estás? Olá. Ah, não, pera aí. Ah, não. Ah, não. Isadora, você foi pega no flagra, Isadora. O que você está fazendo aí sozinho? Eu não acredito. Olá, o celular com foto do cold. Ah, com a foto do coldzera. Que que é isso, Isadora? Meu, tem esse paninho aí do lado, Isadora. Que que é isso, Isadora? Meu Deus do céu. Que absurdo, cara. Coldzera do céu, hein? Ela falou que hoje eu posso usar. Ela deixou pra mim. É, mas não deixou a gente subir aqui, não. Cara, mais uma vez o preconceito, entendeu? É, com o chat. Mas, ó, como é que é? É uma... É uma cadeira massagiadora, né? Aí, aqui, passa o coldzera na telinha. Já que o Cid não quer fazer, eu faço. Vai lá, vai lá. Olha aí, ó. Vai, aperta aí o botão. Mas tem que ser rápido, senão a mulher vai vir aqui, né? Olha lá, gravidade. Gravidade zero. Nem ferrando. Calma aí. Calma aí, ó. Ele tá shape check. Ah, caramba. Isso é muito chique, cara. Ó. Olha lá, gravidade zero. Caralho. Ó. Você tá sentindo que tá voando? Você não tá? Eu não. Legal, legal. Caralho. Porra, tá deitadinho já? Sim. Legal. Dá pra você empurrar aqui. Ah. E aí, ó. E aí, ó. Quando você termina... Aí tem os lencinhos ali, que é um grande mistério isso, né? Então, ou você vem pra cá pra um final feliz, né? Ou é pra chorar, né? É meio que... Pode ser. Talvez seja a cadeira do choro e a gente que tá viajando. É, a gente que tá colocando... Ih, a mulher tá vindo, a mulher tá vindo. A mulher tá vindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair. Certo. Já vi de Rabiônica que ela tá vindo. Opa. Ué. Ela tava vindo e foi embora. Eu vou aproveitar e venho aqui pro terraço. Eu vou vir aqui, ó. Vou aproveitar. Oi. Oi. Obrigado, Renatinho. Peguei. Obrigado. Opa. Olha aqui, chat. Que visual. E que visual. São Paulo tem isso? Não tem. São Paulo não tem isso. Ó. Nossa, meu amigo. Ventinho, né? Aí o áudio vai dar uma ventada normal. Mas, pô, vale a pena pelo visual aqui, né? Ô, Renatinho, tá rolando uma rave ali, ó. Ah, meu Deus. Parece que deve ter jovem aí. Não sei se... Com certeza. Tá tendo um show ali de alguma coisa. Eu tava falando pro chat, geograficamente é uma cidade muito bonita, né? Ó, se você achou bonito pra lá, imagina pra cá. Ó. Você sabia que aquela montanha ali... Ela é a montanha do Toblerone, seu animal. O Renatinho tava vendo a primeira live e eu tava contando, né? Que eu falei pra ele que aquela montanha foi a montanha que inspirou a embalagem do Toblerone. E ele muito acreditou, cara. Ele muito acreditou. Porra, bonito pra caralho. Vamos bater palma um pouco. Vamos, vamos. Palmas para o Médio. Palmas para o Médio. Palmas para o Médio. Tchau, 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 tchau. Ô, Renatinho. Eu tava aqui. Calma, mano. Tchau, Renatinho. Tchau, gente. Tchau, Ti. Tchau, Ti. Vocês são dois bonitinhos, cara. Olha lá. Vai dois personagens de desenho. Olha que bonitinho. Vamos abraçar o Cintu, vamos... Tchau. Tchau.